Senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, meus amigos, eu trago para vocês um FTS 23 Sul-Americano muito bacana. Essa versão tem estádios licenciados, feitas realistas, libertadores, Copa do Brasil e muito mais. Então, venha comigo e vamos conferir agora mesmo. O OneFootball é um aplicativo que todo amante de futebol precisa ter no seu celular. Aqui no OneFootball você pode ficar por dentro de tudo o que acontece na Comebol Libertadores e na Comebol Sul-Americana. Os melhores momentos do Brasileirão também estão disponíveis aqui no aplicativo. Você poderá assistir os melhores momentos logo após a partida. Jogos ao vivo. Isso mesmo, você poderá acompanhar vários jogos ao vivo. Destaque para a Bundesliga, que é totalmente oficial e licenciada aqui no OneFootball. A Champions League está na sua reta final e você poderá acompanhar tudo aqui no OneFootball. Então, meu amigo, não perca seu tempo e adquira agora mesmo o OneFootball. Está no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Já estamos aqui no jogo, pessoal, FTS Super 23-24 Brazucas versão 3. Aqui nesse FTS temos aqui as principais ligas. Tem aqui o Brasileirão Série A com rebaixamento. Você poderá ser rebaixado para a Série B. Tem também a Série B e a Série C. Tem aqui também a Copa do Brasil, muito bacana. Tem também a Comebol Sul-Americana. A Comebol Libertadores, com todos os times brasileiros na Libertadores. E também a Champions League. E vamos fazer um desafio aqui no vídeo, que é tentar ganhar a Copa do Brasil com algum time, que nem eu fiz no vídeo passado. Eu tentei ganhar com São Paulo, não consegui. E agora vou tentar com o Fluminense, né? Um time que está muito bem, está jogando muito bem. E vamos simular, né? Simulamos aqui e perdemos. Mas, para quem não sabe, é três tentativas, tá bom? Esqueci de falar. São três tentativas. O campeão foi o Corinthians, pessoal. Olha aí. O Corinthians se consagrou tetracampeão. E vamos lá para a segunda tentativa, né? Aqui, ó. Copa do Brasil, Fluminense. Jogar a partida. Novo Horizontino. Fomos eliminados. Eu não acredito. Meu Deus, que isso, viu? O campeão foi o Flamengo, que se tornou o pentacampeão da competição, né? Última tentativa. Mano, eu vou ter que mexer nesse time, viu? Porque não tem jeito não, viu? Perder para o Grêmio, né? Novo Horizontino é sacanagem. Vamos pegar aqui o Bragantino, né? E deixa eu mexer aqui no time. Colocar aqui, ó. Uma formação mais ousada, né? Essa formação é a formação atual do Fluminense. Aqui, ó. O Keno, John Arias, André, Germancano, Ganso e Martinelli, né? Lima. Deixa a Lima. Tem um overall maior. Vamos lá. Eliminados nos pênaltis. Pelo menos o time melhorou, né? E o campeão foi o Ceará. Ok. Ok. E aqui na parte gráfica do jogo, né? Olha só. O gráfico está top, né? E vamos tentar fazer um golzinho aqui, pessoal. Para encerrar bonito, né? A dificuldade desse FTS eu vi que está bacana. Eu já estou vendo aqui que não está fácil, não, viu? Olha só. Flamengo chegando. Pedro levantou. Éfto Ribeiro de cabeça. Olha aí. Que gol bonito, viu? Caramba. Éfto Ribeiro que esses dias fez um golaço de letra. Um espetáculo, viu? Espetacular. E é isso, pessoal. Esse FTS está muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, comentem. E não esqueça. Vai começar o modo carreira no nosso canal secundário. Se você não viu, olha na comunidade. Certinho? É isso aí, pessoal. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!